Falar em topeira, Caio Ah, deixa eu mandar uma aqui de um cara Ele manda aqui pra gente Peraí, Caio, eu dei uma toperada aqui Tá, vamos lá Porque a gente só tem dois minutinhos Só pra você fazer um comentário sobre a conversa do cara É uma declaração, não é uma pergunta Falou, Caio, eu me separei há seis anos Aqui, de um casamento De trinta anos, sabe? Há seis anos, hein? Separei de um casamento de trinta anos Eu fiquei até semana passada aqui por causa do cheirinho Do cheirinho? Perdi emprego, ministério e moral Em resumo, agora eu tô cheirando A minha vida de merda Ô meu amigo, tá com medo Ei, maninho Jesus ajuda o teu filho A se deixar guiar pelo aroma Do evangelho Pelo cheiro de vida pra vida Que Jesus exala Que a tua palavra ensina Que os pensamentos De Deus, segundo expressos Por Jesus E instilados Estilados na nossa mente e coração Pelo teu espírito Façam-no exalar O bom perfume de Jesus Que permite que ele não fique mais Uma outra metade da vida Preso a uma coisa A um pequeno apetite A um pequeno gosto A um pedaço de sexo Que não valeu a pena Em relação a tudo mais que não foi vida Tudo mais que não passou De arroz De arroz empapado Na vida dele Nesses 30 anos Ajuda agora A acalmar o coração A não ter pressa E a seguir com A mente lúcida E com o coração sereno Pra que ele não se engane Outra vez Apenas por um cheirinho É o que eu te peço Em teu nome Jesus Amém Amém